O que é isso? Do começo ainda não? Ainda não. Daqui uns 10, 5 minutinhos eu acho. Tem que jogar match day é? Eu vou jogar match day primeiro fora do MyClub, depois eu vou lá pra dentro do MyClub. Eu não joguei isso não. Ganhar os empresários, de graça. Você não perde nada, só ganhar é bom. Onde eu consegui até pegar duas moedas. Pois é, ontem eu peguei 50 moedas ainda. Eu também peguei 50 moedas. Depois eu saí. É, quando eu chego nas moedas eu já saio. Liberou aqui. Liberou? Liberou. Vamos de Asano, vamos de Asano. De Asano? É, eu estou jogando com o Asano. Eu tenho um já salvo aqui, eu acho melhor. O trio aqui, o Willian, o Bomeyang e o Lacazette aqui faz um estrago. Eu não gosto de jogar com o Firmino não. O Firmino é bom dentro da área. Pois é. Pega aqui filha. Pega aqui filha. Pega aqui filha. O vovô. Oi. Ontem eu comprei o técnico. E melhorou na étática. Agora eu estou jogando. Quatro. Um. Três. Dois. Dois. Um. Primeiro eu vou na étática. Ah, eu comprei outro técnico hoje. Agora eu estou ganhando de todo mundo. Estou ganhando de todo mundo, vô. Dois. 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 Nossa, que eu vou desligar Tentando organizar aqui Não tá conseguindo O YouTube já tá passando Vai compartilhar agora aqui Os grupos Acho que os Xângulos eu vou compartilhar Eu vou compartilhar só Eu vou compartilhar só Ok, ok, já foi compartilhado Agora eu sei Eu vou compartilhar aquele menino aqui Será que eu vou no matchday e vou lá Já vou Já tá lá já Vovô Seu barrigudo Vovô 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 Irmali Tem que sair Vovô Quero sair Vovô Vem sair os vovô não vai passar raiva ele vai para o assino eu vou de assino assino? é, vou jogar raiva de assino eu, né? merda, velho seita o que você vai ver aí, vovô? tá me ouvindo? tô agora eu tirei o fone aqui e botei e mexeu aqui porra, vou mexer no microfone aqui e tomei um gol, velho merda já tá ouvido esse caralho, hein? já tá ouvido esse caralho, hein? ee 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 vamos lá pro meu jogo ee 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 Não cara, que porra é essa? Vamos que vamos, começar a espancar aqui, começar o espancamento, vou ser espancado. Olha o drible massa que eu tomei agora, viu? Olha o drible massa. Olha o drible massa. Contra esses caras aí, acho que é tu que tá jogando coisa, hein? Que jogadorzinho desgraçado esse mané, velho? Contra esses caras aí, mais posse de bola que você tiver, fica melhor. Não pode dar logo pra você e entregar passado pra eles não. Especialmente nos contra-ataques. Tem que ter mais tempo de bola, não tem que ter esses caras aí. O Gifera, porra, tá campeão mundial, porra. Tá bem... O Gifera, ele é bem maduro no que faz o teste, tá bom? É esse mesmo. O Gifera pegou de fera e perdeu do 6x1. Talvez não. Boa. Ah, eu tô vacilando, velho. Boa. Nosso parceiro lá, pegou de fera e perdeu do 6x1. Então não, ó. Pegar a segunda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô vendo o que dá, né? Né, Mariano? Oi. Tô vendo o que dá, né, Mariano? Depois dá uma olhada aí no Facebook, aí que tá saindo o áudio de vocês. Vocês viram lá que eu te mandei com o vídeo, né? O que eles fazem? Olha só, olha só. Até o ar que tá mais solto. Corridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Oi, Lêncio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo. Perno. Oi, deixa eu falar. Vou ver o ar que eu te mandei com o vídeo lá. Não tem? Uhum. Que porra, velho. E a defesa levou a melhor na jogada. E a defesa levou a melhor na jogada. E a defesa levou a melhor na jogada. Eu te acertei lá. Foi o que mandou, né? Arnaud. Bateu muito curto o escanteiro. O Inaldo. Boa defesa. O primeiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Beleza. Boa defesa. PEK病 Kirk? Amigás, boa defesa. Fico procurando ela até hoje. E o ponto ela não agua na naadara. Ele não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um buraco Ah, sobrou pra ele Vou dizer uma coisa, hein, melhor não dizer nada Faz um gol e toma outro logo em seguida Me faz, hein Vamos ver o mesmo que ele está em frente e tem que falar nem aqui Que bela entrada, Emildo, os arme precisos Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais fredo que eu é o chute o Peraí, peraí, Ralf, peraí Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho, peraí Caralho e aí o torreira e estamos na verdade do primeiro tempo e o empate ainda persiste e aí 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 Bola enfiada pelo meio da defesa Que beleza, hein? Pra quem será que era o passo? Lá vem Mané Mané, vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol A defesa tá muito bem, não tá deixando... Mané! Fábio... Chegou junto e conseguiu roubar a bola! A metida de bola! Não, Bomihan, a gente que corre o momento é nóis, moleque de vinho... Carreiro, não demecido... Fábio... 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 Fábio naturalmente... Fábio naturalmente... Pá... Um hoo... D... Fábio... As meninas vozem moral Primeira partida, empate, 4x4 Primeira partida, empate, 4x4 Primeira partida, empate, 4x4 Primeira partida, empate, 4x4 Primeira partida, empate, 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 empate Ah, não deu o carrinho, vai viver, não deu o carrinho, não deu o carrinho ali, vai Nechador dido tudo tudo, não deu o carrinho ali, vai ialar o robô Ele chegou com esse lugar, perdeu a chance de novo. Eu não vou ser relevante pra falar de uma hora que eu vou passar bola pra dentro. Mas tem que fazer isso, né? Em vez de me xingar porque eu tô comentando e conectando você... ... ou pela forma, faz outra coisa na vida, teste vocacional, não é possível, cara. Eu não estou falando... Nossa, é girado né, mano? Eu vou seguir. E Alex? Oi. São seis giradas, né? Não entendi. São seis giradas, né? Deixa eu ver. Ah... São seis, é? São seis giradas, né? Salah. Henderson. Mandou a bola pro ataque. Lançamento por entre a defesa. Eu tô no intermediário assaio, não. Sócrates. Faz dois. Ele mandou a bola pra frente. Salah. O primeiro aqui tava perda e não conseguiu empatar. Quatro a quatro. Mais uma vez e ela não entra. Agora que o carro vai engrossar pro lado dele. Eu vou assim. Tchau. 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 O que é isso? Chegou pesado e fez falta Chegou na marcação e recuperou a bola É pode chutar que é gol, cara É pode chutar que é gol A mim entendeu, cara Nessa paredinha das cartas Que tem uns nomes embaixo lá Provocador, demolidor, não sei o que Ala produtiva Quando você consegue ativar o cara na posição Com essa cartinha, ela fica ativada O jogador rende bem mais, viu Bincadeia, tia Bincadeia mesmo Falta a minha, pivete Que isso Não deu pelo leve ali Minha base foi lá pra lá O tempo tá acabando E eles perderam uma grande chance Agora é a vez que é o Batacazeta E é gol E eu toquei o quadrado, mano Mano, ele morre pra tocar uma bola Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho E peça o quadrado E eu que esqueço que o cara tá jogando dentro do MyClub, é? Não, fora Tô 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 jogando fora Porra A raiva é menor, né? Nossa, eu jogo dentro do MyClub Quando é a Juventus Ele está jogando Ele faz o olho Não quer perder não Não quer perder não Ele está jogando A gente vai ver com o Barra G agora Ah, só dá o do time do cara no ataque Bora agora Contra-ataque, galera Que merda, velho Você ficou impedido Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu gol É escasso De dois atajos Tem gente aqui Agora o Anzio Anzio entrou, hein? Vai que ele joga O que é isso, velho? Que passe, porra É espiridade, né? Mas pelo menos a defesa Se passe no nível 1 Se você não tocar direito É foda Tá jogando Tá jogando Tá jogando Tá jogando Tá jogando Tá jogando Já jogando Mandou por cima Aí jogando Com isso, hein? Olha aí Uma grande chance agora Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Tá pegando Não tem que ter com tabela não Não quer tabelar, né? Marando Marandinho Já quer fazer um dois Ah, que merda Impedido de novo Só que a bola se ganha Tá jogando Não que merda Não, que merda Vai marcar Lomberto Firmino Defesa incrível Do moreiro Ele mandou bem pro gol A questão do moreiro Eu não queria me dominar O negócio agora É afastar o perigo De qualquer jeito Foi um passa curto Não deu pra aproveitar E aí não, tem que jogar lá pra frente, chudou! Meu Deus! É, alguém tem que pegar! Lá, rebola na área de novo! Ah, chanta! Chudou! Ih, 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 ih! Oh, gol pro fuleiro! Ele vai bater no lateral! Olha ele! Ah, machucaraz! Eu fiz o... Eu chutei corridos com o Willian, aí o Bandai que abriu a canela, pegou a bola na canela dele e deslocou o goleiro! A bola entrou meio devagarinho no gol, velho! Pois é! Pois é! Hum! Aqui! O pés aqui! A gente não tá fazendo o dedo! Pós esta partida alguma coisa que você gostou de comentar mal? Buscar o resultado para o melhor em seu jogo todo e merecerá... Merda, cara! Ah! 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 Cabeça de... É! Cabeça de merda! Não era aí a bola dela? Não era aí a bola dela! Não era, cara! Não era, cara! Tô vendo. Perdi uma 2x0 com o moleque com 75% de posse em bola. Cara, foi bom no manual, cara. Foi mal no cu. Boa, colega. O que é isso? Que gol ridículo. Boa. 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 Merda! Pô, que doido! Alvo de cruzamento, que esse cara é pivôo cada ataque. Bateu os dois atacantes e não saiu da gagueira. E esse movimento lá na lateral e não tô se coisindo. Que mentira, velho! Fico olhando pra ser a puta do live! Bora, Tim! Bora, Tim! Bora, Tim! O cara demora no tempo de pause que... Ah, só falta não terminar. E aí Meu Deus, por céu! Que horrível! Hum! Que mentira, velho! Que não pegou essa bola, cara! Agora que... Ah, não foi nada! Seu gol! Ah, não foi nada! Ah! Gostou? Não tá... Não tem que saber na cara do jogador. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Ih, não passa nada! Tá louco, meu! Foi muito bem! O jogo tirando da puta! Bola por cima! Lá pra ponta! E ele recebe em boa posição na ponta! Ele não é ali, cara! Pô, meu amor de Deus, velho! Ô, viado! Desce! Eu fiz uma falta besta, né? Mal o gol aqui, tá vendo? Que merda, velho! Que merda, que merda! bola, que merda! Vamos fazer um passe, velho! Que longe que não dá! Meu Deus do céu, pai! Perfeito! RIVO Pelo amor de deus Tu é ruim pra caralho Que merda Que passe fuleira Agora complicou pra eles Vai meter pro gol Que merda cara Feliz de turma puta Não conseguiu chutar bola no gol do cara velho Foda A metida de bola Ah velho Aaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaa O jogador fica na frente Eu não tô pedindo a bola Aofa Jogo maldito do caralho O jogador fica na frente Olha ele Não vai Que jogo foi uma puta Porra Meu Deus do céu O jogo não vai logo É muito mentiroso Meu Deus do céu Que jogo mentiroso Olha Olha Deu um carrinho na bola Festa na bola E o jogador não dá na bola Não sou mesmo Meteu a bola pra frente Mané Ai Tinha bola nas costas Olha só na bola Olha só na bola Falta Não dá nada Olha Vai tentar a batida Bela defesa do goleiro Calma no dinheiro 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 Ba Paranabe Beijou Mãa puta Vamo vamom Vamo 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 tentou o drible, mas foi desarmado, isso não nem pega não vamos tentar o caminho que merda, de novo esse cara tá impedido puta que lanesa assomira miserável vai sair o cobrinho olha a batida Mané tentou a mentira de bola ganhou por cima de cabeça o caminho aqui é o local ideal uma posiçãozinha que esse mestre jogador faz diferença o cara tava de S.A. e eu não vi não vi a posição é muito boa robertson passou olha o chute e não é replay não é 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 e E eles ligaram o contra-ataque. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Lançamento... Chocou! Oha! Defesa incrível do goleiro! É trantagem, tá? Não queria que não, se não que diga nada, mas o negócio é o mesmo lugar. Quer fazer o gol de 1x7, mas depois selecionar o goleiro de 1x7. Genduji, bola enfiada pelo meio da defesa. Eu não sei se vai se ver, né? Hummm... Malaga! Tá ganhando todos aqui do... Já viu isso? Tá ganhando todos os caras, hein? Olha ele! Tem que jogar! O que é isso? Olha ele, olha ele! Eu não sei se não foi, velho! Aqui é o gol mesmo! Tem que pegar! Qual que é a bola? Tem que pegar agora? Qual é a bola! é um bico nela lá para frente e não é isso é um time que sabe o que fazer com a bola e muito inteligência para não deixar o adversário jogar e no começo parecido eu vou jogar lá vem a batir e oi 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 e eu vou jogar numa ponta agora. oi meio que está hoje então você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro eu sou mureteiro mesmo eu sou o muro beth mas dessa ave eu vou ficar mesmo em cima do mкиu iiiше será que dá certo esse negócio de você lutar marcação aos caras todinho e eu optei agora só onde está ele Será que dá certo? Tá lá, tá sumido Erro Cadê o Mariano? Saiu Tô aqui Ah, tá Será que dá certo Vou botar a marcação aí, nesse individual Eu botei no jogador do cara quase tudo Só escapou e o zagueiro dele Só não botei no goleiro dele aqui Porque não deu pra marcar Eu botei aqui em tudo e agora aqui Respeitou, vamos caralho Porra Respeita a minha história, caralho Tem impedimento ali Hum, só perdeu de agora Não perdeu de agora Não perdeu de agora O que é que eu faço? Poxa Deixou cachecar essa perna inteira Daça de portamento Meu Deus Meu Deus O neto de cara dá um É? Meu Deus O neto de cara dá um bote de dois netos Não dá Mas não dá certo Essa era pra definir o ponto Não teria como reverter uma diferença de três gols Vamos lá Não, não, não Doleiro Não faço isso não Ah, rebateu a bola pro cara Ah, é minha, é minha e aí e aí e aí o o levando sua linha de defesa bem adiante eu gosto quando você tem zagueiros com velocidade inteligência para fazer a leitura correta do lance da partida é uma estratégia muito interessante Estou muito a melhorar, não é? Eu estou muito a melhorar, não estou a marcar. Mas agora devem ficar ali, né? Pô, está correndo mesmo. Estou correndo mais feira. Pode correr aqui? Está correndo. Ah, nossa, já chega o Ficinho e por favor, o cara bate de direita, velho. É, mano, não sei como fazer nada, não acho. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Era o gol do paisinho para tentar fazer no estilo de pai. A minha coisa é o branco de escolha para o joelho. Ui, não tem esperança de ver aqui. O cara fez um gol e botou o barrinho azul no time. Bom, agora que eu botei o barrinho para baixo, estou ganhando de 2-1-0. Vou segurar o gol. Meu Deus, que fim do jogo dramático. Ele é bom na bola parada. Com a mão, ele vai colocar também essa bola. Ele não é ruim. Eu errei dois gols de frente. Meus amigos, o cenário aqui está armado. não, mas que vem. Mas ele já era. Não. Vai, menina, viado. Que loucura, hein. Deixa eu me atrasar. É, não sei. Acabou. Mentira, velho. Quem não faz, leva. Eles recuperaram a bola de novo. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Aplica ao árbitro, fim da partida. Eles nem jogaram mal. Aplica ao árbitro. O trêmio da velho. Muito ruim a macha do Gabriel, mano. Que merda, velho. Muito ruimzinho o Gabriel, mano. Olha bola nas fotos, pô. O que é lindo? O que é lindo? O que é que é lindo? e aí a e aí e aí e aí e aí e aí e aí Merda, Uzi. O que é que é um oz? Atação de alas Rapaz, agora eu digo mesmo Que mentira esse jogo, puta merda Que mentira, velho Caralho, vai sair meme, eu vou passar O Alex vai sair meme Que mentira, velho O jogo tá roubando por casa, meu É, o Alex vai virar meme Ah, que mentira, meu Porra Me dou um passo em crânio Ah, que mentira, mano Ah, que mentira Isso ai é mentira, velho Porra Ah, é isso o jogo também Olha isso, velho Ah, vai se ferrar, mano Aí Um gol em cima do outro Primeiro tempo todo e o cara não fez nada No segundo tempo o time dá dois gol, velho Não tira Fui jogar com três zagueiras aqui, umas duas partidas Quando eu vi a velocidade 66 do Gabriel Quase 58 Meu Deus do céu Meu Deus do céu, o que é isso, velho Pera ai Eu vi, cara Tu não vai jogar? Não, não vai dar não Que eu tenho que atender três clientelas hoje a noite Ah O cara chega de noite lá e tem que atender o pessoal É Esse é o indicador do IPTV? É É o mesmo E lá na casa dele, lá A TV dele da marca antiga, né Tem que ensinar ele como entrar no navegador Não faz não, velho Eu tenho chance de no gol, eu não faço O cara vai lá com dois chutes e dois e faz gol, velho Porra Olha isso Com a dona aí jogando, tá assistindo o Fortnite, né A câmera não tá jogando Fortnite, ela tá assistindo É um gol sim, velho Porra A câmera não tá jogando Fortnite, ela tá assistindo Que minha corna depois toma três gols E pra você que está em casa Nós estamos aqui nesta noite Super agradável, né Rotação de ala no espaço 3x3 Meu Deus Que beleza, hein Caramba, viu Meu Deus, velho Que mentira desse cara, é mentira Meu Deus, velho Uh O que é isso, velho É Ah, que isso, velho Uma bela visão este estádio Um dos mais impressionantes desta região Ah, e a partida já começou, hein É Eu Não consigo, né Ah Meu Deus Ah É Um Que moleque tua, mano Mas, tô gostando dessa prática da juventude, ó O fato que ela esteve aqui, pra não aparecer na loja aí Vou pegar ela, ó Bola enfiada pelo meio da defesa A partida aqui tá difícil Chega por baixo Meteu a bola pra frente Tô dizendo, velho E aqui, ó Vamos ver aí, hein Logo não pegamos Meu Deus, isso é incrível, velho Puta Que pariu, velho O cara do goleiro e sair pro abraço Ai... Mas aqui, velho Se eu empatar é difícil Procurou alguém ali na frente E ele consegue o desarme Tirei só pro cara a bola, velho O jogo é parado pelo bandeira Tem impedimento ali Tira cara, que pleirinho, hein Ai, você tá impedindo muito, amor É lindo, tio 3, 4, 3, 3, velho Mandou a bola pro ataque Aham, aham Gomes Robertson Chutão pra frente Agora é com o Roberto Firminos Fico Vem Vai tentar entrar na área Lançamento por entra defesa Ah, ganhou um jogo Ráááááá A Nintendo é uma coisa Depois de iniciar a bala O cara continua Beleza O nome é que eu não toco O que? O que? O cara cabeceou pra fora, velho Como é que é escritura para o cara, velho? Olha aí, tá aqui, meu... Ah, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, eu faço mais não. Pega muito, esse goleiro. Olha, esse goleiro, tá do cara de defesa agora, assim. Vamos lá. Esse goleiro também, velho. Esse goleiro também para o cara, que é o cara que chuta a bola para fora, velho. Como é que ele se canteu? Que não existe, meu Deus. Ah, não. Olha lá do goleiro. Olha o goleiro, velho. Olha o goleiro. Ele vai bater no lateral. Eu tenho que jogar para o trato, velho. Ah, ele não está ficando padrado, mas não está subindo. Ah. O cara que o cara ganha é foda, velho. É foda, velho. O cara com mais posse de bola e tudo, o cara faz uns gols ridículos, velho. O cara está acertado. Manoacos. Você é doido. Manoacos. 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 Boa antecipação ali, matou a jogada de Versailles Guendouzi, procurou alguém ali na frente Alba meia Guendouzi Gui que foda mais Não vai Não pede controle nada Rapaz Que ruim Putschon, não esqueci de andar de fora de cima ... ... ... ... ... Amém. Vamos para o jogo. O Arsenal tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito... Facilidade para entrar nessa área do Arsenal. Tem uma coisa medonha. Puta que pariu. Caraca. O moleque chorou ali. Encontre. Encontre. Encontre com as coisas. Vou colocar mais um acervidade. Depois coloca. Vou trocar para aquilo novo, que é para ele pausar no novo. Neste dia, que o abone que eu vou fazer na bola, mas o que eu quero fazer aqui? Mas o que eu quero fazer aqui? O que eu quero fazer aqui? O que eu quero fazer aqui? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha os dribles. Nossa, uma coisa que pena. Você recebe o Ozil. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem. Não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final... Puta que pariu, cara! Não foi nada, ô filha da puta! Porra! Porra! O que vocês fizeram? Olha, foi uma coisa que vira quadrada para a trilha dele. O que vocês fizeram? Não vai... Não sei se eu fizer um quadrado com vocês, tá indo só mais. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Ele prefere ejecuar a bola. Ele fala que é errado, né? Vandic! Mané! Puta porra! Aí! E aí! A tentativa de cruzamento a saca coloca para a esquerda. Não, não vai passar para a esquerda. Não vai passar para a esquerda. Não vai passar para a rota dele mesmo, né? Hum! Hum! E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gola aberta galera, bola assim que ele perde pontilha pra cima Demone pra tocar uma bola Não tá melhor em nada, aqui tá normal o problema que eu tô dando um bote pra esquerda, um final esquerdo pro outro Jogou na frente pra ver o que dá Partiu pra frente pela ponta esquerda Chegou bem, recuperou a bola Bola sem bola Bola enfiada entre a marcação E ele recebe em boa posição na ponta Héctor Pelherim Ah, caramba Que beleza, hein Prefiro jogar pra trás Pega a raça, caramba Gomes Ah, que fácil ele Tá entregando a paçoca, mano Esticou a perna e levou melhor Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querido mais Que mentira, velho Que mentira, velho Que mentira do jogo, cara A bola passou pro lado dele Ele não pegou a bola Que mentira, velho Para de mentir, meu velho Pega a bola Que mentira, velho A bola foi pra da puta mesmo Mataram o Zendulzic Olhe o Zendulzic Porra Queernen O Zendulzic Porra Focates O Zendulzic Porra O que você acha então? Olha, cara Que joguça da puta Esse cara das tetas joga um pouco na frente, cara Ah, ele tá muito afobado Ele tá muito afobadinho Meu Deus do céu Uma só olhada dessa que ele chegou em vez de quadrado que a gente tá mano Bando do céu, mano Desceu o quadrado aqui pra felicidade e absurdo esse goleiro Nossa, é tetinha que a gente vai segurando um R2 pra bater, mano Porra, ele foi fora, ele não tem pra ninguém Não Só não quero fazer gol no Lusitain Não é verdade de achar graça no negócio desse Se fizer um gol no Lusitain eu vou deixar o cara fazer Não tem nada, eu uso Porra, valeu, papai Valeu Tu entrou E fez o gol, caralho Vamo, porra Vamo, time Me respeita, caralho Porra Que mentira, velho Um jogador menos ainda Oi Olha aí Olha aí Ah, joga sério Joga sério, time Que bom é essa, teu Joga sério, mano Porra Qual é que foi que tu terminou essa Vamo marcar Vamo marcar Não, vamo marcar Olha isso Que mentira, Daniel Que mentira Olha o pato do cara Que mentira Que mentira Que mentira Ah, provou para uma sessão de rival no final do jogo Carte Ah, vamo beber hoje, né Ah, vamo beber hoje, né Vamo beber hoje, né Ah, enfim Vai depender da titiada mais tarde Ah, caralho, fio Ah, apredito, foi isso parece que facilitou tudo para o cara todo iniciante vamos dificultar ainda pede de sair jogando ai Leon, se apresenta porra ô gente, você falta mano você falta meu eu pensei que estava jogando para o cara boa, cara é iniciante ninguém faz partida aaaah moleque faz o gol e me abraça pai porra ah tá cansado né ele só pode né meu irmão, eu vou te contar maluco golaço porra lindo e pretinho meu irmão minha cacete bota o fone filho bota o fone sabia que você estava morto sabia velho tinha quase certeza só não queria acreditar não nem não 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 2 a 0, precisa atacar mais não, só contra-atacar. O Lio queria... Abre se o meu nome do cara. Tocar bola pra mer... Forra! Ei, vovô. Vovô. Oi. Fala. Por quê? É os caras aí. Tem que se controlar, mano. Eu não sabia que... Isso, porra! Eu nunca te critiquei, time! Ai... Ai começou a falar... Eu entravam falando... Que bichinha! Ah, que bichinha! Ai, é o meme do rame aí. Super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, tentando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas... Falta não, né, juízo. Imoral. Imoral é proibido, é falando. Imoral. Oi? Tomara que a gente... É o que eu estou aqui. É o que eu estou aqui. Que mentira, velho. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Ganhei, ganhei, ganhei. Ainda tem mais de um jogo para ganhar essas moedas. É mesmo? Ah, foi porque eu perdi uma partida. Cinco partidas para ganhar trinta, não é de lascada. De lascada. Ele avança em direção à área. Paz. Paz. Al, Bob & Young. Deixou todo mundo para trás. Vem a partida. Vem a partida. Vem a partida. Vem a partida. Vem a partida para o adversário. Não vai nem na rede de match day. Está bom, cara. Fora do meio clube. Tu vai ganhar os caras, velho. É o Abrelino. É o teu percurso. Quase fazer uma merda, olha o cara. Quase fazer um cara aqui. Vamos olhar agora. Ai, eu tenho! Ai, já pei? Chaka. Anderson. Anderson. E o juiz apitou. Valeu pra mata-carada. Marinho? Que mentira velho. Que mentira velho! Que mentira velho! Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Tinha, tinha os aí, caralho! Estão batendo! Vai ganhar os empresários de fora do Brasil! Vai ganhar os empresários de fora do Brasil! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Aí, mais! Quando o comando dá certo, tudo bem, né? Vai caminhar! Vai ganhar! Tem dom, tem talento! Tem uma maripeteira aqui! Deu um zú de zague na zague! Vamos lá! Um bateio! Dove a dove! Entra aí na parte aqui, mano! Passa o leque! É o Rodrigo, mano! Chama ele aqui! O Rodrigo! Ai, tu podia te chamar ele pra jogar no X11! Jogou! Só que ele joga de atacante, né? Qualquer coisa, chama ele aí! Tá ganhando! Tá ganhando aí, velho! Jogou a bola lá pra frente! Tomei um contra-ataque! Tomei um contra-ataque, ele errou o gol! Tá ganhando a 0, velho! O vovô! O vovô, vovô! Já peguei até a moeda já! Tomei um contra-ataque, né? Tomei um contra-ataque! 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 Retroca que muito louco! Tomei um contra-ataque! Tomei um contra-ataque! Tomei que mal! Abstendo Jud营! porra velho, que mentira velho, caralho velho, que mentira, toca ai, ai, esse aqui vai quebrar tudo na cadeira, isso aqui, oh, tu é doido, mano, tá alto ou tá baixo, hein Rodrigo, 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 tá me ouvindo, oi, mano, tá acontecendo, tá acontecendo de tudo nessa partida que foi esse moleque, acho que esse moleque, ele tá vindo de quinta vitória ah, 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 que mentira, ele perdeu, eu tô sozinho eu e é escanteio e oi, isso aí meu pô Juiz, a falta foi contra mim moral, tu vai ser quebrado de palma né o cara parou de jogar aqui bicho vou fazer peso né vou fazer um relaxo vou fazer uma pediu desse mané do tamanho de um cúpulo alto desse jeito, que mentira ai mano, eu posso ta perdendo 4x0 mas eu não largo o controle não na moral, ela ta perdendo 4x0, 33 mil, tudo bem que nos 3 gols que eu fiz aqui ela deu eu ta belando espirrar nos HB de São Bravo oi fala não tu ta me ouvindo não tu ta me ouvindo agora ta me ouvindo agora e agora ta melhor agora melhor 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 agora melhor virou não é porque eu escuto muito baixo eu to jogando calc bicho não é ele ta transmitindo ai que mentira que mentira que mentira não é oi e Pode ser a última jogada Dois e meia A das duas e vinte e quatro Impressionante, Milton O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa No primeiro tempo, Japão Chocolate é uma humilhação E pode aumentar no segundo tempo Que mentira, cara Que mentira Muita Muita mentira Tá ganhando aí, Alberto Alberto tá ganhando level 2, mano Não tem zaga, né, Alberto Tem que jogar level 2 Moleque, eu perdi pro moleque na Master League Online 75% de posse de bola, tá querido? Perdi, mano O cara me melou duas vezes Aqui tá 4 Aqui tá 4 Se ele se... Se... Aqui eu tô ganhando o cara aqui De 4 a 0 Mais 3 foi gols Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo Aqui 3 gols foi tabelando com a zaga dele O cara me melou duas vezes Esse aqui foi o púrguer O cara me melou duas vezes Tu tá sozinho de mim Salve, companheiro Bola difícil Que mentira, velho Quebra, não deixa não Quebra Metida de bola ali pro companheiro Alba, amanhã Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Alba, amanhã Ih, rapaz Agora complicou pra eles Chegou de cabeça Salve o gol do meio Ele arriscou Nenhuma dificuldade para o beleza Contra-atacar também é uma arte Uma bela arte E jogada bem preparada Bem feita, bem executada Então não começa a aparecer o sinal da Adidas Já 60 minutos Quando o cara larga o controle Contra-atacar não é crime, não É uma bela estratégia Ainda mais quando você tem habilidade De rapidez Para fazer o jogado É isso, velho Puta que pariu Coisa ridícula Mentira Olha a Vá se futei, velho Sócrates Luiz Ludo do céu Tá calado Melheirinho Meteu ali pela direita Guinduzi Ótio Outra vez Essa aí subiu demais Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse O que você tem que jogar? Vai, vai, vai Vai, vai Ahn, agora Vai, vai Vai, vai Olha a tática, Baibuude. Ah, meu Deus do céu. Bobadilha? Bobadilha? Bobadilha, dessa vez, tivésseis. Tá melhor agora? Mas é o... é o 4-4-2, né? Boa! Tô ligado. Tô ligado. Vai ser claro. Ah, já vai aparecer pra mim ainda. Vai aparecer. Bem... Meu Deus do céu. que porra é essa que se me pega mais nessa bola que agoniado pra acabar logo aqui e o cara que ta enrolando com os perdentes 5x0 aqui largou o controle ta ai, ta no Arsenal não é não desgasta pequena pra pular mas tem uma mala no cu não dá para o outro é oi que eu já dá mais não quer não pegar lá então tá bom não não lá tá pegando ganhou o o é da puta deixou de jogar larga controle vovô também. Não, não, ele terminou aqui, graças a Deus. Mas não larga o controle não, pô. Larga o controle vai perder por o usuário dele. Falta de atividade. Não, se ele for atrás, fica mexendo os bonetinhos aqui sem ir atrás. Oi. Oi. Sim. É, é. É. Agora é muita boiça da Konami. Apesar muito bom. Vem cá que trabalhou. Eu não consigo também trabalhar. Ele está no chão. Ele está no chão. Está explicado, está explicado, está explicado. Cuidado que a sua patroa está só olhando no face. Está olhando aí. Agora ela deu uma carinha aí. De risada aí. Até gol o homem pegou. E o time dele como é que está, Rodrigo? O time dele lá. O time lá. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Arsenal tem jogadores que correm muito rápido com a bola e... Ah, ah Boa. Vixe, vovô lá vocês estão. O homem está nervoso vovô. um cara muda é foda se arrebenta todinho 2 3 3 2 3 3 Ah, que merda! Ah, é perdendo, ganhando, ganha as moedas! Uh! Quer saber para... ...imprei tabela! Trocador para frente, meu! ... 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 afobado, relaxa você quer correr logo agora? não dá rapaz acalma o coração mataram o Guendouzi acabaram com o homem cheira bom pra caralho agora vai dar uma saca de pancada ah não vai passar o tempo do jogo todo mundo na pausa que merda tem um tempo pra reetar esse time que ele vai botar e aperta pausa na série de bola mentira defendeu isso é que é defesa do doleiro uma bola muito difícil mas grande defesa do doleiro dava tempo Hector Benerin Jaga recebe William a medida de bola Alvarez que mentira que mentira lá vem o contra-ataque lá vem o time subindo para o ataque que fresca ele ta ai, ele ta calado ai o que é esse cara? Mariano ele tem que pesado a polímpio chamada ele tem que ser um outro futebol meteu ali pela direita é o doleiro vixe, o ator vai com o Douglas Eu vou ficar feira, não vou ficar feira não? Opa, opa time! Ai dai, põe nas beiras. Ele tá correndo aqui com bola, vou até pra ter que pariu, tem uma loga chubar aqui. Vai fazer o desenho, vai fazer o desenho. Oi! Boa noite, tá doido? Ah, nossa, tem que informar mais nada, pra entender o que eu faço. Cadê o Mariano, mano? É isso, é isso o jogo, viu? Treze minutos de jogo. O cara já apertou o pau de três vezes. Meu Deus! Não ensina! Ui! Agora você fez o que eu queria, Valmeyang! Jogada perfeita e muita precisão no chute ao gol. Saiu o primeiro zero no mercado, 1 a 0. O time mostrou a capacidade e conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Porra, feio Falta, gente Porra Caramba Bom, moleque, merece Moleque, mereceu fazer o gol aqui Chupa, panarveira Pensa no Nas 30 moedas suadas Desolheira Tá doido, Alba Almein Tá te lascando, velho Isso é fato, cara Agora é com o Ilha Procurou alguém ali na frente Ah É tarde, né Mas pelo menos a defusa tá mais organizada agora Jogou na frente Bolaço, passa Meu Deus do céu Mene vene é o bicho Mene vene Nossa, isso não é pra ti Ah, é isso, velho Olha Não pode rodear a defesa em momento algum dos outros Ainda mais desultimos momentos com uma partida Subiu a bandeira Impedimento Assinalado Seja Não acho Eu já sei por que É Porque o time tá Tá com os pitos de aqui Por fudir Por isso que eles tão Passando Ah, vai tomar no cu E também... Escolherói, vem de boa! Caralho! ele atrasou meu deus dois insistência com ele Fred, faz um gol velho, porra do que tu sabia Paz, faz o Miranda aqui Que merda Cadê o, que mentira Acabou a meta do match day Não sei o que esses caras fazem no plano de jogo, porque é uma pausa desgraçada, mas quando começa o jogo é pausa de novo, é pra desestruturar o cara, não sei Os caras tem um intervalo de jogo, aí deixa correr o plano de pausa todinho, e quando começa o jogo é pausa de novo Do primeiro e no segundo tempo, no primeiro tempo com 10 minutos de jogo ele tinha acabado quase 3 vezes já Eu resolvi Aí tu já sabe o que ele ta fazendo Marcação individual Hã? Faz? Porra, domina essa bola direito Bora girar aqui, bora girar É o de fera Vale, esse jogador Prata Pensei que era um hipo Põe isso, tá? Pra ver Esse goleiro é muito ruim Doigo Ah, vá se f*** Oi Oi Rapaz Peguei um atacante pivô aqui, bicho é 7 de condição física, pera aí E aí você é bloqueado, que caso tu venha bom Olha a minha reposição de bola desse goleiro, 2 minutos dele Vai pegar um goleiro bola prata aqui da Finlândia e visto que tem 1 metro e 97 Deixa ele aqui Agora Não Não falei nada não Bola ouro Westerham, Lanzini É, acabei de jogar Peguei os goleiros aqui Peguei a Lanzini Acabei de pegar um bola ouro agora Vamos pro outro agora 4 mil pontos lá suave mano Eu fecho Paris Saint Germain, bola ouro ó Paredes Volante bom esse aqui ó Fazer café Lanzini Fazer café Lanzini Mais pra quem já tem um raica né E assim E aqui E aí 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 o goleiro não chama cruzamento escateu, o Cristiano Ronaldo cabeceira para dentro do gol Barella Barella Pensei que era o Gordinho que já ia trocar para o... Pensei que era o Gordinho que já ia trocar para o Haaland Para passar um... E sai que... E o Gordinho, eu queria conduzir a camada no meu... E o Gordinho, eu queria conduzir a camada no meu... E a restauração da... Luz, eu queria conduzir a camada no meu... E a restauração da... Eu queria... Tô ligado, mano. Tô ligado. Ah, eu não acredito, velho. Ah, eu não acredito, velho. É que eu jogo o matchday no MyClub, bicho. Tá no matchday no MyClub, é, vovô? É, tô no MyClub aqui. Tô pegando 3x1. Ningo, ridículo. Bom, mas tem que jogar. Eu tenho que jogar pra pegar os olheiros aqui, ó. O cara só vai carrinho, velho. Filha da puta. Vou jogar aqui o matchday no MyClub. O Júnior não expulsa. Ah, o Júnior não expulsa o jogador do cara. Vai carrinho na bola. É bom, mas só vai pra empalda. Isso aqui, pariu, velho. É, vai incorreta aí. O cara ganhando o jogo. O jogo tava em uma boa. Aí, no segundo tempo, dá 2 gols de volta. Olha, de novo, outro caindo. O jogo pra cima acabou do... É nóis, irmão. Ele agora foi o... 3x4. Ah, que mentira, velho. Caralho, que mentira que eu vou com a netbeira. Eu não sou muito bonita. 3x4. 3x4. Cruel, né, mano? Boa. Tô aqui no MyClub, aqui no matchday, mano. Na cara dura. Ah, velho, é foda de velho. E eu vou jogar de leve 4 ainda, esse matchday aqui, no MyClub. Só pra bugar logo os caras, também, velho. Não, vai dar o cu, velho. Ah, joga sozinho aí, filho de raparinho. Calma, velho. Calma o coração. Calma, calma. Calma, calma. Manu, o cu, velho. Agora, agora, lá pra fora. Vai lá pro match lag, velho. Vai dar o match lagzinho. E o papai. Coisa boa, batalha pelo choque. Não tem nada, né, Roi? Ah, não. Cabro. Cuidado porque nós nas mãos estamos travando. É que tem ganho. É igual. Que isso? Assim como tem, Moito. Fala. Assim como tem. As coisas é boas, tem as coisas ruim também, né, Roi? Eu conheço o expert nisso. É, Roi? Conheço, 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 conheço. Vamos lá. Que do tio, velho. Cadê o Roberto? Tô calado. Ganhando três jogos, já fica de boa. Ganhei três anos, tem rapidinho, ó. Lembra, mano, que ninguém vai dar mais, ó? Todo mundo vai dar. Vai ver como é que vai sair esse time. Fala, filha. Souza, V10. Não, Souza, V10. E amanhã, a gente vai parar quando vai fazer... Tem mais prédio, certeiro. Tem coisa. Ela não tá fazendo nem arroz, nem macarrão. Certeiro, mais prédio. Fala, tudo isso que não dá a gente. Vai, pô. Vai, pô. Oi. Oi. Como é que o cara me liga e desliga o telefone, bicho, que puto Bateu na trave, mano Acho que vai parar o brasileiro Não, tô achando que o campeonato brasileiro vai parar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, velho. Vamos lá, vamos lá para o match lag, com 4 estrelas, estou nem vendo, de novo, sai goleiro, sai, goleiro, sai, goleiro, goleiro ruim, velho, eu vou botar um bola preta que eu tenho aqui no gol, é melhor que essa desgraça bola preta que tem aqui, ah, goleiro ruim do caralho. Rodrigues, o Rodrigues se concentrou, né Rodrigues? Um segundo. Ainda não deu três horas não, mano, tu quer que eu abro a padaria lá, ah, vou te dar um cascudo aqui, ah, minha filha quer merendar. A padaria tá nem aberta, duas horas, vai dar três horas ainda. Faz se eu te falar que eu coloquei level 4, para mim jogar no match day. Ah não, cara, pelo amor de Deus, isso não existe não, é zaga ruim. E tá até agora achando adversário e não encontrou. Ah, vai tomar num gus, velho. Não adianta não, na zaga ruim você pode botar trinta zagueis, me dá leva gol. Fala. 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 acham lá demorou 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 até que a chão 3.338 de força o time do cara 3.300 do time de força dele para ver agora como é que vai sair o time de 2.784 nem saber do resto é muita melodia mesmo um negócio desse e aí e aí e aí e aí o aberto está aí não aberto acho que foi trabalhar ou está assistindo mais 18 na 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 casa dele e aí o que é isso o que a gente vê é um pouco de equipe rapaz está fodido aí o time do pai mara e aí 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 Não deu não, vai ser na gaveta Nem foi na gaveta 1x0 Se ele vai no canto certo Não, ficou A gente ouviu Que merda, velho Não sei não, que isso aqui vai quebrar o controle Vai, tá perdendo 2x0 Esse aqui vai quebrar o controle Ah, que isso, mano Ah, Lewandowski, pelo amor de Deus Para O cara perdeu o gol sozinho, Lewandowski Sozinho, velho Em cima do goleiro O time do goleiro sozinho perdeu o gol Não vai, velho Não vai Ah, né Partiram da defesa para o ataque Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Ronaldo Tentou a mentira de bola Ele até que pensou bem na jogada Mas a execução Não foi boa, né O negativo era boa, né Não é nada do céu Esse babel aqui, bola fraca Ou ele está jogando Ou é a máquina que está possuindo Ganhar todas as divididas Em cima do Ned Verde Pensa Tá vendo aí É doido, tá ganhando todas as divididas Em cima do Ned Verde Becker O babel, bola prata Ai, caralho Caralho O cara, errou o gol de frente Com o Cristiano Ronaldo de cabeça Valtou um pouco Valtou um pouco Valtou um pouco Mais de precisão O que mesmo que for Não dá para perder esse gol, não Abriu pela esquerda Agora é a vez de Alphamean Opa Tá, mas o sol de ataque, ó Não, tá aqui em fim Dois a um no primeiro tempo Aí você lasca, velho Aí você lasca, velho Aí você lasca, velho Empregada de bola ridícula, velho Olha lá, você sabe Fude fazer nada O bolente não voltou Ló Fiquei voltado O cara ganhou a bola e não conseguiu fazer nada. Olha isso, velho. Como é que pode, velho? Nossa senhora. Lançamento por entre a defesa. A pressão é tanta que só sexo entre ele. Cristiano Ronaldo. Está ali esperando o cara. Alguém vai ter que ficar no corte dele. Ele é. Ai, cara. Forte trope de santo parceiro até agora, hein? Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando de dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar. Para não dar uma secadinha, faz uma suprim para misturar lá com o meu banco. Defesa, ataque, pula, mascote, super suprim, então precisa marcar um pouquinho. Pode deixar para o DENIS que chutar lá. O DENIS tem que ir lá no arluio. O DENIS tem que ir lá no arluio. O DENIS tem que ir lá no arluio. Chutão para a frente. O assistente já apontou ali posição avançada. Ah, vai superar, mano. O DENIS tem que ir lá no arluio. A gente vai correr. O DENIS tem que ir lá no arluio. A gente vai correr da orientação para ir lá no arluio. Eu ainda vou correr aqui apenas perto do dia, né? Eu tenho medo de morrer aqui. Ah! Eu tenho medo de morrer, né? O DENIS tem que ir lá no arluio. Eu tenho medo de morrer. Minha nossa senhora, sumou o estilo. Como é que eu, como é que o Marcelo passe, pai? É. R1 e R2. É, tem que segurar. Tá, valeu. Tá. Olha o lançamento. Ah, é difícil, pai. É difícil pegar essa manha, né? É difícil pegar essa manha. É difícil pegar essa manha. É difícil pegar essa manha. Só que eu sabia na bolinha quadrada. É difícil pegar essa manha. A jogada promete Mentira só perdendo, perdi duas 2-9 vamos mexer na sede vamos mexer não, deixa lá pode ser jogado com um time com espírito de equipe 68, 70 o pessoal vai levar a pé, os caras não falam, não falam, não falam eu não gosto de me arriscar em palpite primeiro porque eu errei, e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado mas depois dessa ai, acho que o jogo vai acabar em parta é difícil demais é difícil demais é deus ridículo é deus ridículo que o time leve é é é rapaz, os passos pois é, mano é olha isso ai acabei de tomar um gol agora olha a putaria do goleiro que que coisa ridículo, mano os caras barbearam um no outro e o goleiro ficou parado é velho é 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 Exadeiro, dois laterais, para eu tomar um do gol, um em cima do outro, do outro lado. Impedido não, isso é mentira, velho. Qual que é a porra? Eu faço dor para impedido. Merda, velho. Para. Não, é, na cara do gol. Não, não. Pega, velho. 4, 1. Estou tocando no Seiva Véu, opa. Não, 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 é que é isso, não estou nem vendo, é meu parente? Seiva Véu está não em jogo, já. Claro que eu quiser 3, 4, 5, 10, eu quero saber. Não tem que ir aqui no outro, eu quero ficar de bandido. É desse jeito, não se pensa não. Eu quero ser... Toca bola, em moral. Esse jogo ele é doido, vai ver, está ganhando. O nada, o Diogo começa a não responder mais, já era. Olha isso, uma máfua, boa. É verdade. Por isso que eu faço um monte de gol, porque não aconteceu isso comigo, não disse para mim, não. Pode ser até o meu irmão lá do lado. Olha isso, velho, você está ganhando isso. Tá, a seta veio para mim. Tá, a seta veio para mim. Olha aí, olha aí, ele não despeca nada. Também estou despecendo nada. Estou tomando 3 a 0 já. Pega mais um, então. 7 a 1, Havaia. Acabou. O Luciano Ronaldo fez 4 gols. Os caras estão entregando a bola, macho. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei, velho. Não sei, sinceramente, não precisa. O Luciano Ronaldo é um perdoado, né, pai? O Luciano Ronaldo é um monte. Se eu te falar que eu estou jogando match dele com o time em level 4, tu pira. Tempo. E aí, se a bola sobra tudo, cara, mano. Bom, mulher, a gente vai mandar mensagem agora para mim lá na parada pegar ela. Ela tem que avisar com meia hora antes, pô. Aí a vida, está chegando. Nem me ligou, nem nada. Agora ela vem andando, pô. Vamos aqui nesta noite super agradável, não é nem quente, nem fria. Ideal para a prática do esporte. Que beleza, hein? Essa é a dica. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando o seu canal. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pela tarde. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar para o lado deste local mundialmente famoso. E para quem não percebeu, a ação já começou. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquerda, bate de alta, bate de perna, de cabeceira, joga demais. Ele, ferra. Acho que a defesa, a adversária concorda com você. Vai dar muita dor de cabeça. Eu só apertei o X, moleque, o goleiro fez pênalti em Goiânia. Bola geradinha. Meu Deus do céu, caralho. Errou, foi bonitão. Olha o gol que o cara pegou, mano. O boneco debaixo do primeiro pau, mano. Cê é doido, mano. Vai buga mesmo, que adversário que tá lá, mano. Tocar logo. Meu Deus, que demora. Custa tocar de primeira, velho. Vamos pôr um pênalti de casa. Vamos pôr um pênalti de casa. Vô, vamos pôr o Eduardo. Ví Poio. A metida de bola. Um cara tá dentro de uma área, cheia de opção de paz, e resolvem ficar segurando a bola. É a hora de seguir pelos marriages, sei lá. Meu Deus. Nossa, que isso, velho Já foi isso Lá lá, voltou a bola na hora certa Uma busca enorme dentro da área Isso já não serve o Marcos Tanta gente lá dentro Apitou ali o juiz Falta marcada Pianete Quadrado Vai tentar chegar a linha de fundo Tentou o passe Tocou a bola na hora certa Ronaldo Luiz Luiz Jetson Jetson Tentou a metida de bola Boa área lá atrás Procurou alguém ali na frente Olha aí, uma grande chance agora Lá vem ele de novo Meu Deus do céu Tá preparando E ele recebe em boa posição na conta Jetson Jetson Termina a primeira etapa A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa O Arsenal vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem Jetson 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 Jogou a bola lá pra frente Jogou a bola lá pra frente A batida GOOOOOOOL! O time conseguiu, empatou e agora vai para cima. Ele é muito afortunista. O cara acredita no mais sacrifício no golpe foi o premiado do gol. Ela já sabe que eu estou jogando, não vai dar para pegar ela não, mano. Avisado antes. O passar é pecado. Se quisesse tinha que avisar, não avisa. Mais uma derrota. Três derrota segura. Vou trocar o tempo. Ele está trozado ainda. Speed aqui para arranjar. Estou trocado. Estou primeiro para ter trocado. Porra, caralho! Demora mesmo! Porra! Pai! Estou ficando cada vez mais duras. Venha o passe! O irmão está jogando, ele não vai de pé mais no meio, ele está jogando. O cara dele 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 está jogando. O cara não bateu logo. Ele retardou o ataque. O cara dele está jogando. 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 O cara de eventos normal, caramba. Por isso que ele colocou o barra azul. Por isso que eu perdi tudo aquilo de pontuação, 10 pontos aí pro cara. Vamos fazer aqui que eu perdi o barra azul. Vamos fazer aqui que eu perdi o barra azul. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Perdi 10 pontos, agora o cara joga para o advento normal aqui e perdi 10 pontos. Ah, meu deus, toca rápido, puta que pariu, velho. Ah, meu deus, toca rápido, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Fala. Ah, meu deus, toca rápido, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Virou o jogo, ganhei de 1 a 0, virou o jogo. Aí o jogo acabou, perdi 10 pontos, fui ver o time da Juventus que eu tava jogando. Perdi. Matho. 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 O que foi? O que foi? Tá, tá. Tá, tá, tá com perda aí de conexão. Tá, tá, tá. Ah, meu, a primeira bola que passa é boa. Eita merda. Boa. A compração é um que vem. Eita merda. Caralho. Eita. Caralho e torceu por ele, Carlos Pujano. Caralho, agora mesmo. Uma estática, física e anímica. Chegou. Perdeu. Parabéns. Não é fácil por um gol tão feito. Eita merda. Filha da puta. O gol do Van Dijk. Van Dijk é foda. Na cabeçada é. Na cabeçada é. Minha nossa senhora. Cristiano aqui, o Ronaldo fez. Mata. Motos. O goleiro até ia reclamar, mas não tem o que falar, né? Tem mais o que bater palmas pra quem é certo efe. Totou ele também ou? Mata o outro lado. Mas você ganhou. Mata. Mata. O que? Tá falhando o teu áudio É, o teu áudio tá falhando, Rodrigo Ele pega um lag ele lá Que defesa de Ter Stegen Foi assim que saiu o primeiro gol, hein? Será que saiu outro agora? O zagueiro chegou pra afastar o perigo E está armado o contra-ataque Olhou e cortou essa bola Agora é a vez de Alphalemã Recebeu a bola A posição é abatida Vê esse gol bizarro aí, mano Se tu ver na live Se tu ver na live esse gol que eu fiz com o moleque aqui O moleque quebra o controle Pô, ia fazer o drible do Pelé, ó Não deu não Tem que ir ao drible do Pelé no goleiro Ia fazer no zagueiro do cara aqui O que é isso? Vem a batida E o time parte em contra-ataque Cara, eu puxei dois jogadores errados na marcação Quase me laço Na hora que eu decidi, acabou dando emprego Ah, o que é isso, velho? Puta que pariu O que é isso, velho? Tentou o passe A medida de bola Lá vem o tiro Eu ia me levar Ainda não O que é isso? Caramba, tudo perde Questinho aí Tô aqui tentando Pode me xingar e pode Cair, ai, cara Falta o capricho A gente fica Uma outra coisa A gente fica Nossa, minha canção Acuna A gente fica Eu não bingo A gente fica O que é isso, velho? O que é isso? A gente fica Eu não bingo E aí Alba Meany Ele avança, ninguém segura Emendou Essa cavadinha aí Vamos respeitar Não tô esquecendo Tem que puxar no R3 Pra passar e pra puxar no R2 Tá 2x0, mano Igual aí que o tamanho tá vindo aí, mano A vantagem é de quem tem 2x0 No primeiro tempo Vamos para os 45 minutos finais E a defesa interrompe o ataque mais uma vez Meteu um bico nela, lá pra frente Pule 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 Procurou alguém ali na frente Chutão pra frente Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Imagina só se ele cura essa bola Ele mandou a bola Ele mandou a bola pra frente Chamberlain Lançamento por entre a defesa Ronaldo Vem o passe Belo passe Pode seguir Bandeira deu condição legal Bola enfiada entre a marcação E ele perdeu E ele perdeu o domínio da bola Ah, vai se foder, velho Vai se foder, velho 2x0 entregada Porra, mano E tá 2x0, Rodrigo O time do cara É time, mano Deixa eu falar, ó 60% de posse de bola 9 finalização do Arsenal Contra 2 do Liverpool Olha o time do Malan Vem Agora vamos pegar Chegou a hora da substituição E o treinador manda 2 gols Vamos aguardar pra ver Milton Meu Deus Meu Deus, que mentira Como é que o cara Procede chutando bola assim, velho Que pariu, 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 velho Que pariu Porra, acho que vai abrir Até na ponta mesmo A gente sabe que eles são muito gols Na interceptação de passes Quero ver agora Como é que vai ser o contra-gol Pega esse cara Ai, desgraça Pega Ai, que foda Eita Que pariu Rolto Chegou com muita precisão no carrinho Sem falta Jetson fez o lançamento pra frente Gole Jogou a bola lá pra frente A metida de bola Também chegou Nossa, caralho, meu irmão Ficou o cara do passe errado Depois daquela bola prática Não sei, sabia que ele estava cansado Ficou o cara aqui O cara errou o passe ali Atrasiu o tocar, já é Vamos contratar esse cara Um treinador de bola Olha o casal que entregou um gol De novo Jogar sem zagueiro é muito ruim Não tem zaga Vamos botar 200 zagueiros Não tem zagueiro pra jogar Vamos pegar a gaiola Vai ficar reterminado Abriu pela esquerda Regou pro goleiro Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando Bom, esse gol aí deve incendiar a partida Agora o bicho vai pegar Pois é, Milton Acabou o molezo e as coisas vão ficar mais difíceis nos próximos minutos Não, merda Não, merda Ai, ai, ai De costa não dá, né Mano, domina ela Tá difícil Tá difícil Vamos perder, bora perder, time Então eu perdi mais que tá porra Perdi mais Mano, meu céu Não foi demais, não foi demais Bola enfiada pelo meio da defesa O spread aí não dá, né Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora Medida de bola ali pro abatido É, mano Porra, não, agora a gente tem que pegar o gol mesmo Doido, né Porque eu não dei logo o gol no cara Que no cara chutou na trave duas vezes Tem que dar gol ceboso pros caras Que foda Fica tipo porco com o pé O negócio é bobo Que tira qualquer treinador no sério Quando não tira do trabalho E empataram a disputa dos últimos minutos Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado Faz foi de novo E aí, vai ficar aí? E o Liverpool tem que aproveitar essa chance e jogar a bola lá no meio da área. Aham. Meteu a bola pra frente. Bola é tarde. O Zeca Cueca, a bola prata cansou, fui insistir em tocar com ele. Retardou, mano. Aí peguei o gol. O time do cara cresceu. Aí o time dele despertou que tava jogando. Vai ganhar 2x0, vai cair pra todos e eu deixo. Esse último gol foi o Ceboso mesmo. Depois de 2 bolas na trás. A mais dividida que a bola era minha. Tudo errado agora. Vamos lá. Vou fazer 4 mil pontos aqui, vai ser direito. Não faço não. Deixa eu ver aqui. Se por hoje já deu, já. É, vovô. Pra mim aqui já deu, já chega. Não, meu segredo tem que perder mais umas duas, eu acho. Já parei aqui, ó. Não insiste mais. Isso aqui no ranqueado mesmo. Tá dando gol pros caras até jogando com o time da R1-4. Vai ali se fosse deve sim. Como é que não seria? Dois rodadas tá bom. Vamos fazer, irmão. Ai, mano. Eu vou deixar. Eu já vou... Eu já vou deixar. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu ver, eu tenho o Théo Hernandes, deixa eu ver como é que vai ficar aqui um 4-3-3 se eu não jogar. Vou deixar o time circular aqui. Eu vou comprar o 4-4-2. Deixa eu ver como é que vai ficar. Time das letrinhas. Vai acabar o esquecidinho de... Esquecidinho... Ajeitar a stamina do jogador, tá tudo morto. Não, só faz completar o match dele, não bate cabeça com isso não. Só completo, perdendo e ganhando. Posso ter as moedas. Não, sim. . . Pô, eu tava feliz Puta Rapaz, vai dar pra jogar com o time da Reletrinha Vai ver Eu vou poder jogar com o time Leve 5 Agora a coisa vai pegar Tá legal Tem que jogar uma partida no matchday É 4.000 é coisa, né? É 4.000 lá, né? No matchday, né? É 4.000 Ganha o que? Só 2 giradas, né? De cada um, né? É Pô, então não deixa quieto Tem que jogar uma tampa Vou ver um Pô, que é o TEC 442, ó Não sei qual foi o TEC que o menino falou Bicho, vamos pra caralho Bobadinha, né? A gente falou, né? Vamos ver, caralho É, eu já tinha visto essa TEC Bobadinha Vou jogar barrinha azul O jeito Não tô perdendo A gente não tá cansado Ah, esse TEC da SEMAC da Zenit é bom pra caralho Valença Não tá aqui não, Bobadiga Tá bom, meu time vai lá É mais gol, já já Tá tudo muco Tá só do Do sub reto Eu não jogo mais não Eu não jogo mais não Eu não jogo mais não É a última vez que eu joguei Não, não Algo fora Tô dizendo que o time vai levar gol Tá aí A bola passa por todo mundo Só vai pro jogador do cara Bielos O Frank, a tática mudou A tática do The Boy mudou A tática do The Boy mudou Um pouco vai ficar correndo atrás do jogador Do jeito Vamos lá Seja o lançamento Aumente o gerenciamento O que é o que? Por que isso é o TEC? 60 710 Ah, como é que estou? Ainda comprou um TEC E aí E aí E aí E aí E aí e o rapaz ficando entendimento deixa eu passo longo lá e dá não dá E aí O que que eu faço aqui mano? Opa! Não foi nada! Fiz um isabrão cara! Fiz um isabrão cara! O cara deu carrinho! O meu jogador não foi nada! Sem bola sem nada! O jogo precisa roubar também! Sabi nem Corinthians! Roubaria do caralho! É mais bom pai! Caralho! Aí foi foda mano! Sabi nem Corinthians pai! Tá louco meu! Você quer que tinha a mídia feliz! Ganhando o jogo e daí... Ah! Tá louco! Meu Deus do céu! Como que pode ir? 3x0! 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 Mais uma derrota! 5 jogos 5 derrotas! Tu? Sim! 3x0! Olha só! Ainda deu 3x0! Caralho! Ainda deu 3x0! 1500 de força ainda tinha! Ó! 618 pontos! Eu caí pra quem? 72! 500... Quanto? 72! Hahaha! Tava com 618! O Otávio não é só não! É grande! Uff! Acho que o jogador uma boca aberta! O pé de costas que fala ainda é um mozinho! Que ele falou! 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 Não, o cara é que eu já te falei aqui, cara, foi três de semana para o cara não pegou o tampão, eu tava de fora. Olha o que eu tô brincando. Olha o que pegou a bola. Olha o cara. Puxa. Olha o que foi a senhora não. Olha o que foi assim, só que ele dá de fora. Se não, perfeito. Cara, falta. Não foi falta de novo! Que fã da puta, cara. Parece o Corinthians roubando, cara. Parece o Corinthians, né, mano? É assim mesmo. Tá continuando também, pai? O outro é... O que? Comendo leite. Seu Vascaeno, chefe. O que? Vascaeno, meu chefe. O que? Ahn... Hã? Não peguei bolsas ainda, não. Nem sinto aí. Boa! Porra. Porra, vamos caralho Porra Respeita minha história, caralho Respeita não Respeita não Tem que respeitar né, meu brother Claro Para o Tuciano e Ronaldo Béquina Puxa, Ronaldo de volta Pelo diminuir, cara Tá bom Estamos ganhando Esse Beto cansa muito, né, cara? Bom, do velho ou o novo? Qual? O velho ou o novo? O novo? 618, 572 Dá o quê? Dá 30, 40 pontos Eu perdi É doido, né? Eu perdi só 8, eu tô me doendo aqui Não vou fazer não, velho Já tinha um level 5 e já tá armado Pra amanhã só Que agora Agora já deu Vou colocar esse aqui que é pra amanhã jogar o modo 5 Amanhã Bola prata e Arvão E Arvão começa a virar ração Vai ficar só os que vão jogar no time Na verdade eu não queria nem dispensar, mas Tchau 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 Obrigado.